Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é amor É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho Pra te dar Vem de mansinha a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais A eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos De contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver E a noite vem nos envolver E a noite vem nos envolver Eu te conheço primeiro, o tempo estava à metade do ano, quando os olhos se encontram minhas, foi a eternidade, mas agora nós sabemos que a onda está em seu caminho para ser, Eu te conheço, não se preocupe de me amando, o fundamento do deslizade, mas sempre vamos esforço, todos juntos, 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 juntos. So close your eyes So close your eyes So close your eyes And close your eyes A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL